E a volatilidade segue nos mercados, né? A questão da guerra comercial tomou conta hoje novamente dos ativos. Pela manhã, né, a notícia que Donald Trump aí não sairia de acordo com a China causou uma reação bem negativa, né, nos mercados como todo. E aí, mais pro final do dia, saiu aí a notícia de que ele pode resolver a questão comercial com a China ainda essa semana, uma solução pode acontecer. Como a gente vem falando, é o jeito de negociar de Donald Trump, né? Então, com isso, a bolsa por aqui caiu 0,80, fechou abaixo dos 95 mil pontos. O dólar subiu 0,5%, fechou no patamar de 3,95. Por aqui, né, o que a gente teve de novo? Do lado político e reforma da Previdência, nada relevante, mas o que está mexendo nos mercados por aqui ainda é a temporada de resultados, né, do primeiro trimestre e o destaque ficou para o Banco do Brasil, que viu o lucro aí no primeiro trimestre contra o mesmo período do ano passado, subiu mais de 40%, retorno sobre capital em 16,8, então, resultado bom aí e ajudou, a ação subiu nesse dia negativo. Certo, pessoal? Bom, é isso, muito obrigado e até amanhã.